Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no Moda Center Santa Cruz, no setor vermelho pessoal. Passando pela aqui eu vi o diferente dos iguais pessoal, coisa linda aqui, olha só que maravilha. Uma camisa voltada ao pulco masculina aqui pessoal, olha só que linda aqui, uma mais linda do que a outra. Tem várias cores, a gente tem, temos elas, manga curta, também como a gente tem manga comprida pessoal. Olha só que linda aqui, um espetáculo, uma mais linda do que a outra e o tecido aqui é show. Com certeza a macharada vestida de uma camisa dessa em qualquer festa, vai fazer bonito pessoal, vai fazer bonito. Olha só, o tecido pessoal é setinho, coisa linda mesmo, coisa maravilhosa, coisa boa. Então pessoal, vou passar para vocês o preço aqui, que eu sei que é um preço camarada, porque coisa boa, coisa boa pessoal, não tem preço. É isso, olha só que linda aqui, uma mais linda do que a outra. Ô mãe, o valor dessas camisas que você tem aqui? Essa aqui está de R$48,00 no atacado. R$48,00 pessoal, no atacado. Quantas cores a senhora tem? De 8 a 10 cores. Pessoal, de 8 a 10 cores, vocês dizem as cores que quer. Ô mãe, essas camisas aqui, da manga curta, está de quanto? Manga curta é de linho, R$30,00. Pessoal, essa de manga curta é o tecido, é linho, está de R$30,00. Mas a partir de quantas peças, pedido de mim para a entrega? R$10,00. A partir de 10 peças, pessoal, está aí a oportunidade de vocês ganharem dinheiro. E mais linda do que o outro, pessoal. Passar o telefone aqui, é a marca da empresa. Olha só, deixa eu focar, cadê meu pai? Isso, boime, camisaria, pessoal. Vou passar aqui o telefone da empresa, pessoal. Pessoal, lembrando, pessoal, vai lá no Estragando a Turma. Vocês vão escolher a dedo, aquela que vão querer levar para casa. E também levar para a sua loja, expor no seu manequim e ganhar aquilo trocado. Pessoal, vocês vão falar com Marta Barbosa. 81, nosso Pernambuco, 9 na frente, 9407-5018, pessoal. Quem quiser vir aqui, pessoal, no Moda Centro de Santa Cruz, setor vermelho, Rua Jota, o box aqui, o 110 ao 112. Pessoal, lembrando, dá para comprar o pedido de turma através desse canal, para a gente ganhar um carinho aos convencedores. Leva esse link para quem está começando a montar a sua loja, ganhar seu dinheiro. E, é claro, ligar para gente novo, porque aqui a gente é fábrica, pessoal. Olha só, que lindo. Lindo demais, pessoal. Olha só, pessoal, o mais lindo do que o outro. Show de bola.